Vocês sabem que já está em vigor a famosa lei que obriga o uso de farol baixo nas rodovias durante o dia. Seja a rodovia federal, rodovia estadual, aqui na 480, acesso a Chapecó, que vai para 282 ou que vai para o Rio Grande do Sul, tem que andar com farol baixo também, meu irmão, durante o dia, senão o bicho pega. E ainda tem gente que desrespeita, tem gente que ou não presta atenção ou não está nem aí. Daí a multa vem, e aí começa a dor de cabeça. Detalhe o seguinte, essa multa do farol e também outras multas de trânsito vão ter o valor aumentado logo, logo. Acompanhe a matéria aí. Muitos motoristas ainda não criaram o hábito, mas quem esquecer de ligar o farol, independente do horário do dia, agora pode sentir no bolso. Só no primeiro fim de semana de fiscalização foram aplicadas mais de 1.300 multas em rodovias federais e estaduais no estado. A intenção com a regra é diminuir o número de acidentes, principalmente as colisões frontais. O objetivo é prevenir acidentes, até porque estamos aí na década mundial de prevenção de acidentes de trânsito, que é 2011 a 2020. Isso faz parte, inclusive, também desse programa. A medida é válida para qualquer tipo de rodovia, incluindo as que passam por trechos urbanos e também em túneis com iluminação pública. É importante deixar bem claro que é a luz baixa, é o farol que você utilizaria durante a noite. Ou seja, a luz baixa. Não se confunde com farolete, não se confunde com farol de milha, com farol de neblina, não. É a luz baixa propriamente dica. Existem outros tipos de equipamentos em alguns veículos que já vêm de série, de fábrica, no caso, que chama-se o DRL. Esse também é permitido. Mas, na dúvida, utilize o farol baixo. O motorista que for flagrado em rodovia sem o farol ligado comete infração considerada média, que causa ao infrator quatro pontos na carteira de habilitação e multa de R$ 85,00. Valor que vai subir em novembro, quando passam a valer novos valores de multas. A infração leve passa de R$ 53,20 para R$ 88,33. Infração média de R$ 85,13 para R$ 130,16. A infração grave, que hoje é de R$ 127,69, passa a R$ 195,23. Já a infração gravíssima, que hoje é de R$ 191,54, passa a R$ 293,47. Com a mudança, as multas mais pesadas, dadas a infrações gravíssimas com multiplicador de dez vezes, como a de quem é pego disputando um racha, forçando ultrapassagem, ou se recusar a fazer o teste do bafômetro, exame clínico ou perícia para verificar a presença de álcool ou drogas no corpo, passa a R$ 2.934. Nos casos de reincidentes em menos de 12 meses, a multa será dobrada, chegando a R$ 5.869. A punição para o uso de celular ao volante também vai mudar e passará de infração média para a gravíssima, com multa de R$ 293. A nova redação do Código de Trânsito inclui, além de falar, também manusear o telefone, para garantir a punição ao motorista que manda mensagens de texto ou fica nas redes sociais enquanto dirige. Existe uma atualização dos valores das multas, ou seja, os valores atuais das multas, desde a entrada em vigor em 98, o Código de Trânsito Brasileiro, são os mesmos valores. Então, a partir de 1º de novembro, terá um acréscimo, uma atualização desses valores entre 52% a 66%, dependendo da gravidade da multa.